O sistema nervoso autônomo é dividido em dois componentes. Uma das partes dele é o simpático. E o sistema simpático é mais ativo, é mais solicitado em situações de urgência. Quando existe algum fator no ambiente que eu convivo ou internamente no meu organismo que me coloca um alerta, que faz o meu sistema entrar no estado de atenção, que resultam em uma condição de estresse para o meu organismo, o meu sistema simpático vai aumentar o seu tônus, ele vai aumentar a sua atividade. E esse estresse pode ser tanto gerado por uma atividade física, quando eu vou me exercitar, eu vou correr, eu vou para a academia, eu estou estressando o meu sistema, eu estou solicitando mais dele, eu vou consumir as minhas reservas, eu vou desgastar até certo ponto o meu organismo. Porém, o estresse mental, ele também faz aumentar a atividade do sistema nervoso autônomo simpático. E o que estressa cada um dos organismos, das pessoas, são fatores bem individuais. A gente vai estar vendo um pouco mais disso adiante. Mas saibam que o sistema simpático, ele vai colocar o meu corpo, o meu organismo, em condições de lutar contra um eventual agressor, de fugir desse agressor, ou em estados muito alarmantes, a situação do fingir-se de morto, aonde o meu sistema tem um blackout para manter viva a função prioritária do meu organismo, que está a nível cerebral. Então essa desconexão é, na verdade, uma proteção para que eu sobreviva.